Garçom, hoje eu tô criptonizado Na intenção de dar amor dobrado Pra quem me oferecer prazer Garçom, ativei o meu modo vagabundo Hoje eu vou tacar fogo no mundo E Deus me perdoe se eu morrer Eu vou a minha tata, lá como três, quatro, quatro, quatro Aê, aê, hoje eu tô cachorro demais Aê, aê, hoje E eu vou a minha tata, lá como três, quatro, quatro Aê, aê, hoje eu tô cachorro demais Aê, aê, hoje eu tô cachorro demais Misericórdia, que descaração é essa? Calma, é o da aventura Na maior serécia de todas Olha, garçom, hoje eu tô criptonizado Na intenção de dar amor dobrado Pra quem me oferecer prazer Garçom, ativei o meu modo vagabundo Hoje eu vou a minha tata, lá como três, quatro, quatro, quatro Aê, aê, hoje eu tô cachorro demais Aê, aê, hoje Eu vou a minha tata, lá como três, quatro, quatro Aê, aê, hoje eu tô cachorro demais 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 Vai que vai, vai que vem, vem que vai que vai que vem Aê, 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 hoje eu tô cachorro demais É uma serestada Contraventura Ha, ha Uma, duas, três, quatro Não que eu precise Mas eu quero Ha, 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 ha Ixi, pra cantar essa aí Eu vou com uma coviraça aqui, cowboy Negócio de dia energético E de Guaraná nada É bruto E essa vai especialmente pra galera que veio da caravana Lá de Arara e Pina Lá do Pernambuco E bem assim vai Te imagino Nós dois na mesma cama Te imagino Dizendo que me ama Imagina o teu corpo sobre o meu Me lembrando do calor dos braços seus Chama! Imagina a minha boca procurando Feito louca por você Na hora do prazer E tudo isso já Tô guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Aquele louco amor Aquele louco amor E assim vai! Manda a saudade Insiste Insiste Quem chega perto de mim Imagino Imagino Que você estava aqui Meu anjo Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Espantando a solidão Essa é a música Essa é a música que eu quero ouvir dirigindo Vai viajando Pensando nos acertos Nos erros da vida Isso é uma seresta A maior de todas É o Dão Ventura É uma serestada Vem comigo assim vai! E tudo isso já Tô guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Aquele louco amor E assim Manda a saudade Insiste Insiste Quem chega perto de mim Imagino Que você estava aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Espantando a solidão Essa é a maior seresta de todos Até quem não beca meu filho Se ouvir isso aqui Já sai bebo Sai do próprio cano Isso aqui é música Pra quem tem propriedade Pra saber beber Já que ela não quer sair do cabaré Eu vou ser obrigado Eu vou ser obrigado A aceitar Porque essa mulher trabalha demais Ela tá dando duro A nossa relação Zero e corre É assim Eu sei Eu sei Que você tá dividida Tente seguir sua carreira Vou continuar na minha vida Amor Amor Se não quiser Se não quiser sair do cabaré Vai continuar Vai continuar sendo minha mulher Vai continuar sendo minha mulher Meu amor Eu entendo a sua profissão Você só tá dando duro Pra ganhar o pão Tadinha de morro Bom trabalho o dia todo É um pau da sorra Só não me largue Por favor Eu sei Eu sei Que você tá dividida Tente seguir sua carreira Vou continuar na minha vida Amor Amor Vai continuar Se não quiser sair do cabaré Vai continuar sendo minha mulher Vai continuar sendo minha mulher Vai continuar sendo minha mulher Eu entendo a sua profissão Você só tá dando duro Pra ganhar o pão Se não quiser sair do cabaré Vai continuar sendo minha mulher Meu amor, eu entendo a sua profissão Se só tá dando duro pra ganhar o pão Por que você não faz o negócio de olifã? Por que olhe bem? Não tô reclamando não, viu? Mas eu acho que você fica cansado O menino tá mexendo demais em você Não tô reclamando não, pelo amor de Deus E essa é pra massacrar Eu sou o inimigo do fígado Sei que você pensa em me deixar E eu não vou te impedir Figa a tua estrela Todo caso eu digo que eu ficarei aqui Nesse mesmo lugar Só quem vai pode um dia voltar Então te esperarei Quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Puxa a roxinha, vai Acho que sei perder Acho que sei perder Mas isso é Uma serestada Dovedora Já não é preciso disfarçar Se as lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Então vá Então vá Mas sim é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora é as palavras Que eu não pude dizer Se o vento de sopra Se o vento de sopra o seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Terei o competidor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Ô Mariana, tu tá bebendo cedo hoje, Mariana? Na gravação do CD, Mariana E pode, hein? Tu vê assim Mas sim é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora é as palavras Que eu não pude dizer E se o vento de sopra o seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Terei o competidor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Até meu amigo convido aqui na festa O nome dele é Djalma Ó Djalma Até Djalma Whisky Djalma Com a minha boca Djalma Tô toda ressecada Djalma Só pra ficar sabendo Esse repertório vai deixar você embriagado E vou operar Alguns digitais no meu RG O SIC da caixa Postal e troca de AP Mudar de rua Minha casa imóvel No meu automóvel Por vidro Por meio Um novo número telefônico Correm eletrônico Fazendo com o quê Eu vi que de uma vez Por todas livres de você Eu vou mudar O meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura Rubrica em contrato Hotel, embora Eu não durmo É de festa É de turma É de brinque É de prato Penso em fazer Uma plástica Usar a fantástica Lente de contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Volta pra mulher, meu filho Mudei a marca do perfume Do desodorante Não trato mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical E por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito Nesse feito inédito Se não fosse o bastante Só resta o meu coração Fazer um transplante Não fazer um transplante Mas isso é Uma séria estrada Com Dão Ventura Ao ver do violão Se aparecendo todo Tá todo chimpinha Todo chimpinha Aí é covardia Essa daí é covardia Aí pegou bem na veia Que liga o coração no fígado Tô falando isso Cadê o menino? Tô de jama Enche o copo É minha vez agora Dizem adeus Dizem adeus Nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Vai Dizem adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixa assim Não me deixa assim Eu vou ser escravo Dizem adeus Nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Dizem adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixa assim Não Não me deixa assim Vai Vai Vem Jamais um outro homem Tomou o seu lugar Por que você não deixa Eu te explicar Que aquele cara era Um amigo meu Ah você é o dono Do meu coração Por você estou De joelho no chão Te imploro Amor Não me deixa assim Não me deixa assim E o vento violão Capaz Quebrar as cordas Do violão Tanto sentimento Que esse homem Bota esse violão Tanto aventura É uma série Estrada E de novo é Dizem adeus Dizem adeus Nem me dê um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Naquele olhar Que você iria me deixar De vez Dizem adeus Que eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quando toda tua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem Tomou seu lugar Por que você não deixa Eu te explicar Que aquele cara Era apenas Um amigo meu Ah, você é o dono Do meu coração Por você estou De joelho no chão Te imploro Amor Não me deixe assim Jamais um outro homem Tomou seu lugar Por que você não deixa Eu te explicar Que aquele cara Era um amigo meu Ah, você é o dono Do meu coração Por você estou De joelho no chão Te imploro Amor Não me deixe assim Não me deixe assim E essa é pra rum Ah, coração Que é a maior série Essa de tudo Vou cavalgar Por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos Como a flote A minha mão Mais atrevida Eu vou me agarrar Eu vou me agarrar Aos teus cabelos Pra não cair Do seu galope Vou me atender Aos teus apelos Antes que o dia No sufoque Vou me perder De madrugada Pra te contar Pra te contar No meu abraço Depois de toda Carvongada Vou me deitar No teu cansaço Sem me importar Nesse instante Sou dominado Ou se domino Ou me sentir Como um gigante Ou nada mais Que um menino Estrelas mudam De lugar Chega mais perto Só pra ver Ainda brilham De manhã Pois do nosso Adorbecer E na grandeza Desistante O amor Cavalga Sem saber Na beleza Nessa hora O sol espera Pra nascer Mas o teu nome Vai do violão Essa música Me lembra muito A minha prima Jussie Cleide Jussie saiu de casa Deixou o marido Cuidando do menino E só deixou uma carta Dizendo que não voltava mais E até hoje O marido dela ouve Essa música Quando chega Certo do trabalho Estrelas mudam De lugar Chega mais perto Só pra ver Ainda brilham De manhã Pois do nosso Adorbecer E na grandeza Desistante O amor Cavalga Sem saber Na beleza Nessa hora O som espera Pra nascer É uma série Estrada Tem mais? E essa daqui É pra fazer Marmanjo Marmanjo Bruto Vem chorar Principalmente Pai de menina Hoje eu parei Pra escrever Alguma coisa assim Sobre você Simplesmente Me deixei levar Pela emoção De poder Te falar De que você Nasceu Linda Do amor De sua mãe E eu Um lindo presente Que o senhor Nos deu A realidade De um sonho Meu E quando você Jorou Deus me ensinou Uma nova canção Deus olha De um anjo Pequeno E eu se fazendo Minha religião Todas que de mim Não sai A primeira vez Que me chamou De pai Vou lhe confessar Agora Minha filha Com você Eu aprendi Que um homem Tem que ter Família Quinze anos Vaz agora É de alegria Que meus olhos Choram Meu pequeno anjo Que agora Já fascina Para mim Vai ser sempre Minha menina Filha Aonde você Vai Pode não Sobrar um lugar Pro seu pai Mas tenha certeza Que eu vou sempre Estar Perto de você Aonde quer Que eu vá Não é que eu Vá te vigiar Não é que eu Queira ser Seu dono Isso é só um cuidado De pai Filha Eu Te amo Não é que eu Vá te vigiar Não é que eu Queira ser Seu dono Isso é só um cuidado De pai Filha Eu Te amo E quando você Chorou Deus me ensinou Uma nova canção Teus olhos De um anjo Pequeno Viam se fazendo Minha religião Todas que de mim Não sai A primeira vez Que me chamou De pai Vou lhe confessar Agora Minha filha Com você Eu aprendi Que um homem Tem que ter Família Quinze anos Vaz agora É de alegria Que meus olhos Choram Meu pequeno anjo Que agora Fascina Para mim Vai ser sempre Minha menina Filha Aonde você Vai Pode não Sobrar um lugar Pro seu pai Mas tenha Certeza Que eu Vou sempre Estar Perto de você Aonde quer Que eu Vá Não é que eu Vá te vigiar Não é que eu Queira ser Seu dono Isso é só Um cuidado De pai Filha Eu Te amo Não é que eu Vá te vigiar Não pense Não é que eu Queira ser Seu dono Isso é só Cuidado De pai Filha Eu Te amo Vixe Essa música aí Meu irmão Eu tenho uma presa Que marca essa música Já chorei demais Com essa música Não chorei não Que homem não chora Já suei pelos olhos Agora é minha vez de cantar Lidei demais Não fui capaz De tomar conta de mim Amei assim All of the passion All of the control Oh baby Before we begin The day of the end Obrigado Negras e incertezas Do amor O louco Sonhador I watch your dreams Just all you E me know Dói demais Silêncio E o vazio frio Do lençol Dói demais Na noite Invade o nosso quarto Trás do vento Meu grito de amor Essa música aí Que força um bocado de gente Os álcool escuros Pra não mostrar Que tá descendo a lágrima Chora mais parte gente Não tem vergonha de chorar não Eu mesmo choro por todos vocês Eu me dei demais Não fui capaz De tomar conta de mim Amei assim All of the passion All of the control Oh baby Before we begin The day of the end Obrigado Negras e incertezas Do amor O louco Sonhador I watch your dreams Just all you E me know Dói demais Silêncio E o vazio frio Do lençol Dói demais Na noite Invade o nosso quarto Trás do vento O meu grito de amor Dói demais Silêncio E o vazio frio Do lençol Dói demais Na noite Invade o nosso quarto Trás do vento O meu grito de amor Mas isso é Uma cena está A altura Esse negócio de ficar terminando Voltando, terminando, voltando Só vai enfraquecendo Ou vai de vez Ou fica de vez Sucesso, Matheusinho A versão seressa do da aventura Vem Você briga e me manda embora Só que não é só você quem chora Bate a porta e a gente se ignora Já passou uma semana inteira Era só uma briga passageira Viver sem paz Quantos dias mais Vem comigo Eu se vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto E você tanto faz Eu me esclosei Pro amor No enfraquecer Mas se terminar Você era a última vez Tantas vezes Fiz a mala Cansei Mas dá um adeus Pra nunca mais me ver Vai lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu saí Jogando a chave fora O meu coração não é piada Pra me ousar e rir na minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória Esse vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto E você tanto faz Eu me esclosei Pro amor No enfraquecer Mas se terminar Vai ser a última vez Tantas vezes Fiz a mala Cansei Mas dá um adeus Pra nunca mais me ver Vai lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu saí Jogando a chave fora O meu coração não é piada Pra me ousar e rir na minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória Essa é a maior seresta de todas Seresta do Tua Ventura Agradecer o carinho da galera da mesa 3 Que mandou um uísque aqui pro palco Vocês são demais Eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito E mais de amor Grito o seu nome Vendo dispaçar Mas não sei Como fugir Sem você não dar Onde você se esconde Chego do trabalho Toma um banho E sai a noite Novamente A te procurar Cometendo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que eu vou viver Nessa paixão Eu sou completamente louco Com você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Isso é Uma série escana Com a aventura Um abraço Meus amigos de Monsauró Minha nova casa Eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito E mais de amor Grito o seu nome Vendo dispaçar Mas não sei Como fugir Sem você não dar Onde você se esconde Chego do trabalho Toma um banho E sai a noite Novamente A te procurar Cometendo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Nessa paixão Eu sou completamente louco Com você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê Iê Eu só sei amar você Iê 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 Ixi Um salve a toda a nação forrozeira Que agora também é seresteira É o Dão Ventura fazendo história, rapaz É a maior sereste de todas Vem comigo que tá chegando junho É assim Quando a gente ama vira escravo do amor É visto que não cura, é segredo, uma chave se quebrou É Quando tá perto da felicidade distante Sente dor Fazer despaço tem duas fases é um mistério Assim é o amor Quem nunca amou, não sabe entender Por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Vai sorrir, vai chorar Solta a voz e canta comigo, vai Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor E o é fofo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor E o é fofo, assim é o amor Mas isso é Uma serestada É o da aventura A maior seresta de todas É, assim Domina a minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita É demais A fé maritona Não há um por seguro O futuro também no ar Faz tanta diferença Quando ela dança Ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Eu digo que ela não acredita É bonita Eu digo que ela não acredita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É bonita É bonita Diga que ela não acredita Ela é bonita E mais Diga que ela não acredita Ela é bonita É bonita É bonita Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Mas muito tempo que eu não quero Nada que você não quer Porque eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Segura o raio do violão Eu conto as vezes que eu fui contar tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas cedem Eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de venta Desculpa que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando a errar Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mediu Alguém que mediu o elo dos sonhos A nossa história A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história A nossa história já passou do tempo do ponto final É a seresta do meuventura Mais um sucesso do meuventura Isso é pra aquele casal que briga, briga, briga e acaba se resolvendo na cama Pede atenção nessa lenda Pede atenção Tá legal A gente brigou Ou chorou Estamos de mão Por isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar culpado do que aconteceu Se um dia você já errou Se hoje fui eu Então deixa a chamada O orgulho se apagar E desfaz dessa mala Desfaz dessa mala Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito A gente vive brigando Mas depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Uh, 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 uh Ixi Eu queria pedir a produção Pra trocar minha cerveja Essa aqui tá quente Aí o cu cantor vem com dor de cabeça Vamos embora Tá legal A gente brigou Ou chorou Estamos de mão Por isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar culpado Do que aconteceu Se um dia você já errou Se hoje fui eu Então deixa a chamada O orgulho se apagar E desfaz dessa mala Desfaz dessa mala Desfaz dessa mala Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Pra fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito A gente vive brigando Mas depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Uh, u, 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 u Pra fazer amor chorando Eu queria saber quem é o responsável pra esse menino O menino tá aqui, ó gente, apertando o botão do teclado, capaz de ligar Cadê a mãe desse menino? Ô fia, vem pegar esse menino aqui Ô meu Deus Vou subir o nível um pouquinho, viu? Vamos subir um pouquinho o nível, vai Isso é sério, essa é de verdade A gente brinca com o negocinho de dancinha, mas não é de falar sério, a gente fala Vamos tomar uma aqui, vai Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor Veja bem, foi você, a razão e o porquê E nascer essa canção assim, pois você é o amor que exige em mim Você partiu e me deixou E nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Aí o velho do violão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Tudo bem, pode Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Abro a porta da sala, te ajudo com as malas Te acompanho até o portão E hoje em diante De hoje em diante Amigos Abraço e aperto de mãos Finaliza o nosso caso Entre nós, tudo acabado Porta aperta pra solidão Eu não peço pra você ficar Em mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessa de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou o seu ombro amigo Mas não contigo o coração Mas isso é Uma Serestada Vinha com o coração fechado Medo da tristeza e do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abri uma porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei e não resisti Quanto menos esperado Teu perfume estava aqui E espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a paz Quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Viu pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Mas isso não é uma serestada É a maior seresta de todas É o Da Ventura Não tente fazer todo mundo feliz Afinal de contas Você não é cerveja Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo A hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver Aí você vai ver que dorme no lugar errado E deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E de do amor que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Aí Olha Esse é o tipo de música Que você bota a caixa de som tocando Com o celular gravando E manda pro ex Manda pra ela ou pra ele E fica só esperando a resposta Música de pedir pra voltar essa Vem quando eu venho voar A maior serência de todas Vem assim Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou Do seu olhar É que eu vou fazer do teu amor Tô vivendo mas não tenho paz As lembranças que você deixou Não é demais Música de pedir pra voltar Oi Djalma, enche o copo aqui Enche o copo que essa aqui tá batendo forte Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou O teu olhar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Eu amo vou dizer Que perdi você Quem perguntar por nós dois Eu posso imaginar Vou me machucar Vou me machucar Quem diz o que fazer Te convencer A voltar pra tudo A voltar pra tudo de mim Sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento Vem nesse momento Já faz um mês Já faz um mês que não te vejo Ah Parecia que faltava Alguma coisa Dos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que está voltando em você O que falta em você Sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você O que falta em você Sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo Vem buscar essa rapaz Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, em busca logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu E que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu E que tá morrendo de saudade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falta pra bebida Deixa eu tomar um golo aqui, vai Ô Djalma Tô sem suporte, Djalma Eu preciso, eu preciso trabalhar, Djalma Cadê o álcool, Djalma? Pincel da aventura A maior cereça de todas Um girassol nos teus cabelos A pão vermelho, girassol, morena, flor do desejo Até cheio em meu lençol, um girassol, um vermelho, girassol, morena, flor do desejo Até cheio em meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, data selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo, até cheio em meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, data selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo, até cheio em meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, eu sou caçador Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero é paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Eu não quero que acabe essa não Puxa aquela Pô, vai no violão Puxa aquela aí Em cima menor Aí Alguém me disse E tu andas E tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras a ouvir Iguais a essas Esse teu jeito De enganar Esse teu jeito Eu conheço bem Não me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se vai beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Tem tanta gente Sofrendo de amor E eu aqui sofrendo Porque meu corpo tá vazio E Djalma não encheu Cadê o garçom? Ô Djalma Vem encher meu corpo Toda vez que vai sair o sol Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue Nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Mas só você Só você que conhece O meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Vem Mas só você Que conhece amor Mas só você Sabe Quem Quem sou Mas tô sozinho Em casa Fico a pensar Se existe um outro Se existe um outro Alguém tomando Meu lugar Se um dia Alguma coisa Triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Mas só você Só você que conhece Me conhece O meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Mas só você Me conhece amor Mas só você Sabe Tem quem sou Só você Chama Quem sou Meu amor Mas só você Sabe Tem quem sou Chama Quero mandar um abraço A cabarela de Dona Goretti Mais conhecido que o curteiro Dona Valda E sempre que a gente pode A gente faz um showzinho lá Com todo o respeito Um abraço Dona Goretti Tão junto Tão E essa aqui Boa pedido da madame Mariana Carvalho Essa aqui especialmente Pra rapaziada também Lá daquele lado Lá do Mato Grosso do Sul Galera gaúcha Puxa Ela branca e o projetor Um colorido Vai passando cenas de Uma paixão Por um gasto mais de um Milhão de beijos Vestidas Várias formas E desejosos Por onde passa Ele arrasta Multidões Ensinando os corações Articênica do amor É por isso que ele já Foi censurado Criticado e aprovado até Porque nunca amou Esse filme é Baseado na vida real E conta histórias de um jovem casal Loucamente apaixonado Esse filme de amor Base em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria Por onde passa Ele arrasta Multidões Ensinando os corações Ensinando os corações Articênica do amor É por isso que ele já Foi censurado Criticado e aprovado até Porque nunca amou Esse filme é Baseado na vida real E conta histórias E conta histórias de um jovem casal Loucamente apaixonado Esse filme de amor Base em minha mente todo dia Já foi invejado e é considerado Campeão de bilheteria É uma série É uma série Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.